Tem coisas que a gente se arrepende E não sabe por que vai fazer Mas a minha tem que gravar um vídeo E a gente faz mesmo assim Ah, meu Deus do céu 10 e 10, 10 e 20 da noite Devia estar na cama assistindo o YouTube Assistindo um tweet Alguma coisa e eu estou aqui O que aconteceu? O que é isso? Olha O cara está parado ali Cadê? Meu Deus Que loucura Esse aqui é Marginal Pinheiros Marginal Pinheiros, 7 da noite Véspera de feriado e chovendo É isso aí Caramba, velho, não vai Olha O que é isso? E assim Ele não acelera direito, ele freia na hora que ele quer Eu não sei o que está acontecendo aqui Ah, meu Deus Não sei, senhores Não sei Ele acelera, olha o que ele quer Bandeira verde Não sei Vamos embora Meu Deus Estamos em Laguna Seca Nessa chuva Essa chuva que vai trazer arrependimentos Que já trouxe arrependimentos Calma É Bem-vindo, senhores Mais um vídeo no canal do Turco Como eu disse Estamos em Laguna Seca No Aceto Corsa Competizione Na chuva Me pediram um vídeo na chuva Há uns 3, 2, 3 vídeos atrás E cá estamos nós Pra fazer Pra tomar decisões lamentáveis E vai me fazer gravar e regravar Esse vídeo aqui 53 vezes Até eu conseguir Completar 10 minutos de corrida Sem bater Ah, na verdade Eu já tô correndo há uns 20 minutos Porque Eu inventei de colocar Thunderstorm Coloquei temporal E eu não conseguia Cara, eu não conseguia Ai Eu não conseguia dar 3 curvas Passar por 3 curvas sem rodar Eu andava que nem uma tartaruga Eu Tracionava em 5ª marcha Pra não Pra não descontrolar o carro Na hora de Nossa, na hora de frear Era terrível Eu comecei a ficar irritado Aí eu reiniciei o jogo aqui E coloquei chuva média Então Tamo nós Tamo aqui E eu coloquei também 95% de dificuldade Porque sem condições De correr nos 25 Vamos tentar sobreviver A 10 minutinhos aqui Algumas Algumas experiências Algumas Opiniões já A respeito Do simulador Ele tá bem leve na chuva Ele continua muito leve Na chuva Impressionantemente Ai Leve A física É bem legal Eu acho a do AMS2 mais legal Por conta das Forças d'água Eu acho que visualmente O AMS2 na chuva Também é mais legal Mas aqui É bem interessante Também É terrível Frear Vocês vão ver ali No meu No meu Visorzinho Tanto o A A A ajuda De Andy Bloqueio das rodas Na hora de frear Quanto o controle de tração Trabalhando Que nem um louco Nossa Senhora E vambora Segunda voltinha Aqui em Laguna O Lago Seco Tá enchendo De tanta chuva Que cai Eu sou uma Uma espécie de Alan Prost Na chuva Sem ser o Alan Prost No seco Eu sou Tudo que tem de ruim No Alan Prost Na chuva Em todas as ocasiões Aí na chuva Fiquei pior ainda O Prost Que já chegou A rodar Numa volta De apresentação Em Imola Acho que tava De Ferrari Eu acho Ferrari Williams Não lembro Ou no final Dos anos 80 Ou no comecinho Dos anos 90 Ele rodou Na volta De apresentação Eu só não rodei Na volta De apresentação Porque o carro Tava andando A 16 km por hora Mas teve alguém Que rodou Então já tô melhor Essa parte aqui No temporal Era impossível Passar No saca-roles Aqui a gente vai Bem na maciota Quase levando a avó No parque Num domingo de manhã Ui É terrível, cara Não dá Eu não sei Como que seria isso Mas eu não consigo Ter a noção Da hora que eu devo Acelerar ou não Porque quando eu vejo O carro já tá indo embora Não sei se isso é real Ou se é uma limitação De todo o simulador Porque não dá pra você Transferir todo o sentimento Toda a sensação Do carro Pro pedal, né Então fica aí Essa questão Eu não sei Eu não tenho Tanta sensibilidade Assim Minha Tive que gravar Geralmente eu gravo Em 4K E aí eu renderizo Em Full HD Pra melhorar A qualidade da imagem Dessa vez Eu tô tendo que Tendo que gravar Em Full HD Mesmo Porque minha câmera Tá travando A GoPro Tá travando Ela esquenta demais Ela esquenta A ponto de De eu queimar Minha mão Na hora que eu relo nela E aí ela tá Desligando toda hora Então Desculpa aí Nossa Graficamente tá bonito Como eu disse O OMS2 É um pouco mais bonito Na chuva Eu acho Mas tá muito bonito Esses brilhos No asfalto Ficam bem legais Ó Ele reflete No painel do carro Também Tá muito da hora Os efeitos de chuva Que eu acho Que são um pouquinho Esquisitos Um pouquinho mais Fracos Não tem tanto Tanta água Saindo dos outros carros Assim E o efeito Da chuva No para-brisa Não é tão legal Mas É muito bom A iluminação Do 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 Competizione É um negócio De outro mundo Ai Meu pai do céu É legal que tem Iluminação interna Do cockpit Ó Você vê que ele tá Meio azulado Porque tem tido Uma luzinha interna Dentro do carro Agora estamos indo Na No temporal Ali no Thunderstorm Que eu tinha colocado Tava impossível De pilotar Aqui tá bem Ok Não sei se vai ter Aquela faixa Mais seca Porque não parou De chover Então não vai dar Não tem como Secar a pista Não tem como Começar um processo De secura Um processo De secamento Da pista Mas Tá bem Tranquilo Pra pilotar Tem que tomar cuidado Na hora de acelerar E é sempre manter Uma marcha acima A tática do Do Michael Schumacher Mantém o giro Mantém o giro Um pouquinho mais baixo Torque um pouquinho Mais baixo E vai Vai na fé Que Deus ajuda os ruins E as pessoas E as pessoas Com poucas habilidades Senão a gente Tá tudo morto A linha Um bercedão Ali na frente Ficando esse Mercedes Hein Ficando junto Amigo Tamo junto Aqui na traseira Na rabiola No fundão Os autódromos são Sempre muito bonitos Tudo laser scan Tudo escaneada Laser Tudo Com precisões Milimétricas Como Como diz a boa Etiqueta dos simuladores Hoje em dia A gente vai na maciota A acelerar na maciota É tranquilo O problema é Esquecer de frear E tentar corrigir o carro E aí Não tem como Reza Chora Segura na mão da mãe Como diz o ditado Na chuva O filho chora E a mãe não vê Bonita a iluminação Tá bonito o brilho Do farol Dos carros ali Aqui onde o Zanardi Fez uma corrida Sensacional No final dos anos 90 Na kart Passou um pouquinho ali Cortando o caminho No saca-rolha Passou Mas A gente finge que não vê O Zanardão Que tá internado Mais uma vez Por conta de um acidente Saiu do coma agora Vamos ver se ele Se ele volta O carro Tem sim Tem uma diferença Muito grande De tração No traçado Tradicional Ali dos carros Quando você Sai um pouquinho Pros lados Visualmente Não muda muito Mas eu senti Pelo menos ali Um pouquinho Essa diferença De aderência Tá mudando por aí A gente vai aqui Sobrevivendo Tenta passar Passar agora Eia Ok Retrovisor Bonita Eu gosto Quando o retrovisor É caprichado Tem alguns simuladores Que não deixa A gente colocar Uma qualidade boa Nos retrovisores Aí perde muita imersão Mas tá bem legal Também Dá uma Dá uma Uma imersão Mais legal Os desenvolvedores Usam algumas táticas Como diminuir Resolução Diminuir o frame Rate Do retrovisor Que eu acho Válido Pra salvar Um pouco De FPS De 4s por segundo Mas Deve ter a opção Pra quem quer Abusar um pouquinho Da máquina De fazer uma resolução Uma renderização Quase que inativa Ali Ah, tô plantando Uma Serat Até agora Eu não sei Porque Como é chuva A gente não tem tanta Base pra comparar Mas não apareceu O carro mais Opa, acabou a corrida Já Caramba Vai parecer o carro mais Mais equilibrado É isso aí Uma corridinha rápida Aqui Só pra gente testar Vamos dar uma loucura aqui Vamos Vamos fazer ignorância Vamos tentar rodar Porque eu não rodei ainda A gente tem que rodar Passar esse maluco Ui Vai Nossa senhora Não, não, não Tá do lado Ai, passei reto Nossa Ah, não Vai, vai, vai Não deu Mas tá bom Senhores Se vocês não gostaram Desse videozinho Pelo menos eu sobrevivi Deixa like Comenta Compartilha A gente se vê Muito em breve Mais um vídeo Aqui na garagem É um vídeozinho de 10 minutos Só pra gente se divertir Não tenho condições De gravar Vídeos longos Na chuva Não tenho habilidade Pra isso Eu tenho que nascer Três vezes Conseguir a habilidade De três De três vidas Pra sobreviver Numa Corrida aqui na chuva Mas é isso aí Dá pra divertir Dá pra gente brincar Obrigado pela audiência De novo Por ter assistido o vídeo Até o final E a gente se vê Muito em breve Eu acho que o próximo vídeo Vai ser com Com o iRacing Tô começando a fazer Uma corridinha online No iRacing Ou no R-Infector 2 Vamos ver É isso aí pessoal Agora deu uma caidinha De quadro De frame rate Estranho Um dos carros Deve ter se juntado Bastante Sentiu uma caidinha Mas tá bom Beleza Falou pessoal Tchau tchau Tchau